Assista filmes e séries grátis em um site totalmente livre de vírus. Acesse o link na descrição. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma gaca. A gente pegou a bike para conhecer esse lugar que é enorme, só tem razão, né? E o Bruno está ali com a câmera. Quase derrubando você. Oh, isso aí está. Ele melisma uns carə bear. Um beijo de mirar! Está bem48. Jesus Christ. Jesus Christ. Você aí, Dê, é pra você que eu tô falando, você vai beber hoje, você vai beber hoje, cachaça aí, tu não te manca não, passa lá em casa que eu vou contigo. Vem, viado, cai pra cima, viado. Vai. E cai pra cima. De novo, de novo. Pense num lugar bonito pra conhecer, é o Rio de Janeiro, olha só que coisa maravilhosa, a cidade é maravilhosa, vem conhecer as paisagens do Rio de Janeiro. A gente vai pegar ele, eu vou pegar ele. O lobo mau? A gente vai pegar ele. A gente vai pegar ele. Por quê? Porque ele é mau. E a gente? É mau também. Boa tarde, senhora. Os vizinhos estão reclamando que o seu cachorro tá correndo atrás das pessoas de moto. Povo doido, meu cachorro nem moto tem. E esse jeito louco de usar capacete aí mesmo? E esse jeito louco de usar capacete aí? Ele tá sério mesmo, irmão? Como candidato a deputado estadual, eu prometo nessa praça colocar um cabaré e vai ter rapariga a semana todinha de graça. De tarde, chego em casa cansado, no dia tem que fazer tudo de novo. Não, eu decidi. Sou decidido. Você decidiu o quê? Com a corda no pescoço? Eu vou suicidar, você não tá vendo que eu vou suicidar? Mas suicidar uma arvinha desse tamanho, po. Mas ela vai crescer, né, Otá? Ó, pessoal. Isso aqui é um copinho. O buildzinho. Que não tem nada. Agora, a lei da gravidade junto com a robótica. Essa água só tem que ir na Amazônia, lá no encontro das águas. Essa aqui é o pior, óbvio. Vai. Ah! Não se empolga, não. Não se empolga, não, vai. Ai, eu tô com medo. Tainá fez na parede Não, não é possível Eu saí lá fora pra lavar a roupa Tainá colocou com cola quente Não sai Agora fica chorando aí Olha aqui, ó Olha aqui na parede Olha isso aqui Até minha cola quente Ela colou na parede Agora chora Olha aqui, a maçã e a batata É só eu estar lá fora Tainá parece que é criancinha, meu Deus do céu Agora fica chorando Aqui dentro de casa Relaxa, macho Não, não, amiga É pra passar dor Vai chorar, é pô Calma Não vai ficar chorando Só um pouquinho Vai Vai, rapaz Vira Vira Calma Calma, porra Vai Três anos pra te segurar Vem Eu vou segurar ele Eu seguro você Não, não, peraí Vira, rapaz Vai tomar um negócio logo Eu seguro Eu seguro, vai Tô tá chorando Tô tá chorando Peraí, peraí Peraí Não, aí, peraí Agora, ô Drina Trinta Ela não tem o dia todo Não tem outros pacientes aqui Vai, não vai dar certo Não deixa assim não Relaxa Não deixa não Não deixa não Se mexer vai quebrar a dor Vai quebrar a dor Entrou? Entrega aí, rapaz Entrou? Entrou? Calma, já foi Já acabou Já acabou Aí, nesse dia Pai Vem, você tá com isso Nem se mista, eu nem tô Tô aqui pra te pedir perdão Meu coração é teu Tome, ele é tudo seu Tome, vamos usar no cartório Passa ele pro seu nome Tome, na, na, na Aí, garoto Tchau Inscreva-se, dê um joinha e compartilhe Obrigado Oh, life's calling But it's all because I'm falling Oh, life's calling But it's all because I'm seeking Oh, life's calling Oh, life's calling Oh, life's calling